GAMERS FOREVER GAMERS FOREVER Como nosso amigo Thor já explicou ai no blog como que funciona esse GF Retro Eu vou falar alguns pontos fortes e alguns pontos fracos Dos melhores jogos que eu achei em 2010 E vou no final do vídeo falar uma nota que eu dou pro jogo E se vale a pena ou não ser comprado Bom, não estranhe ouvir acabar com menos de 15 minutos Que o GF Retro da GAMERS FOREVER vai ser curto mesmo Bem curto Só vamos falar alguns pontos fortes e alguns pontos fracos Eu sei que eu expliquei e que o Thor explicou Enquanto isso, enquanto a gente fala um pouco A gente vai jogar um pouco do jogo Que a gente está falando, é claro Aqui temos o Ultimate Adventure O menu do Naruto, do jogo Naruto Seria o modo aventura, o modo carreira, o modo história do jogo Que é onde fica boa parte do tempo É no modo história Que tem muita coisa pra fazer Por exemplo, eu não terminei o jogo 100% ainda Porque tem muita coisa pra fazer mesmo Aqui é o Free Battle Que seria o modo livre de batalha Eu acho que é onde fica o ponto mais forte do jogo Com certeza, pra mim Fica o ponto mais forte do jogo Porque retrata muito bem os modos de batalha do jogo Tirando os modos de batalha do modo história Que é muito, mas muito show As cutscenes do modo história O modo Free Battle é muito bom também Muito bom O Online Battle Que seria o modo de batalha online Eu não posso falar muito que eu não joguei Mas com certeza na Live Ou tanto na PSN Deve ter pouco lag Mas quem sabe Options Aqui em Options tem uma coisa bem bacana Que eu pude ver Aqui tem a dificuldade pra você mudar Tem Average Que é como se fosse o normal, né Ó, começo, deixa eu ver Deixa eu clicar aqui Tem Super Easy Que é super fácil Easy, fácil Average Que seria o normal Hard Que seria difícil E Super Hard Muito difícil Ou super difícil, né Control Settings Que é pra você mudar algumas opções do controle Screen Settings Que seria pra mudar algumas opções da Da Do ecrã Da televisão, né Do jogo E áudio e subtítulos Eu entro aqui E vai ter A voz E os subtítulos Do jogo Em subtítulos eu posso ligar E desligar os subtítulos Eu deixo ligado pra ficar bem melhor E as vozes O que é bacana nesse jogo Ultimate Ninja Storm 2 É que você pode deixar as vozes Originais As vozes Japonesas do jogo E dos personagens, né Que eu acho muito show Bem melhor Mas bem melhor mesmo Do que totalmente em inglês Em japonês a O lábio, né Não sei como se pronuncia O lábio A fala tá muito sincronizada Tá muito show, muito show Essa parte do jogo É... Esse é um dos pontos fortes Pra mim Um dos pontos mais fracos Do jogo É a trilha sonora Que me decepcionou muito Mas muito mesmo Eu esperava rever E sentir novamente As músicas de aventura E de ação Que tem no desenho Enquanto eu vou falando Vou ficar aqui no menu Então não vai ter graça Eu vou entrar aqui no modo free battle Cortando um pouco o assunto, né Eu vou entrar no modo free battle Vou botar um contra um Single match Que é eu contra máquina Um contra um E vou fazer algum... Vou aproveitar esse GF retrô Que é pra fazer um do Naruto Que foi o melhor jogo de 2010 pra mim É... Vou aproveitar e fazer algumas lutas Que me pediram No meu canal Do Youtube É... Vou entrar aqui com o Nevi E vou enfrentar a irmã dele A prima dele, né Sei lá A Renata Acho que é a prima Vou botar aqui na vila mesmo Né É... Continuando Eu me esperava rever O... As trilhas sonoras Que o jogo tem O jogo não Que o anime tem, né Porque as trilhas sonoras do anime São espetaculares E as trilhas sonoras do jogo Não tem nada a ver Não é que não tem nada a ver Mas não são as originais do anime Isso me decepcionou muito Mas muito mesmo Porque as trilhas sonoras que tem aqui no jogo São de total É... Sem noção Porque... Não tem nada a ver Com a trilha sonora do anime Tem assim Uma melodia Que é muito Mas muito parecida Mas nada... A mais do que isso Nenhuma... Mas nenhuma trilha sonora Do jogo Tem no anime Nenhuma trilha sonora que tem no jogo Foi tirada do anime Ou com alguma coisa parecida Isso foi o ponto que me deixou mais triste Nesse jogo Outro ponto forte Gráfico Os gráficos desse jogo São impressionantes Tanto dos personagens Como do cenário principal Que é aqui onde eu estou andando E como o cenário de fundo Que pra mim É espetacular também Graficamente falando O jogo está muito Muito parecido com O gráfico do anime Que já é muito bom O gráfico do anime É claro, o anime tem que ser bom E o gráfico do jogo está muito bem representado Com os detalhes de desenho E com os contornos do anime Muito bem Muito bem representado Esse ponto no jogo Outra coisa que é muito bem representada O modo história O modo história em si É muito bem representado Isso tem que admitir Mas uma coisa no modo história Que me decepcionou muito E decepcionou muitos fãs Do anime E também do jogo Foi em relação ao cenário do modo história Por que? O cenário do modo história No cenário dos anteriores Claro, do Xbox 360 Não o Storm 1 Mas os outros anteriores Eles poderiam ser explorados Os cenários E uma coisa bacana É que você poderia explorar totalmente o cenário E ir na parte de cima dos prédios Andar pelas paredes E isso é muito Mas muito bacana mesmo E isso não tem Nesse modo de jogo aqui, né? E isso me decepcionou muito E decepcionou muitos fãs do Naruto É... Uma coisa que... É muito bom no jogo É o modo free battle Que dá muito bem É... Representa muito bem O... As lutas do anime É... Muita variação de combos Que você pode fazer É... Jutsus Tem alguns Jutsus Que vocês fazem Que é muito bacana também Então... É muito bem apresentada Essa parte do jogo É... Os Jutsus são limitados A dois Jutsus por personagens Só os personagens principais Como Naruto e Sasuke, né? Que tem mais de dois Jutsus Eu acho isso uma sacanagem Mas... Beleza É... Eu tô jogando agora com o Tobe Ele é bem engraçado no anime E... Isso foi... Feito aqui também No jogo É... Aos Jutsus Uma coisa que... Aliviou muito Os... Os... Os jogadores do Storm 1 Para o Storm 2 É que muitos reclamavam Do tempo de cutscenes Dos Jutsus No modo freeback Do Storm 1 Falavam que era muito grande Mas muito grande mesmo E... Eles diminuíram isso Então... É... Muito bom Essa parte do... Do jogo também É... Falando agora Se vale ou não a pena Comprar o jogo Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Galera Vale muito a pena Principalmente Quem gosta do anime Mas quem gosta de jogo de luta E de ação o tempo todo E para divertir Os seus amigos Com os seus amigos Esse jogo é compra certa Mesmo que não tenha... É... Muito divertimento No modo online Para quem não acha muito divertimento No modo online Desse estilo de jogo Ele é muito bom No modo história E também No modo free battle Ele vale muito Mas muito a pena Comprar É... Eu dou uma nota 9 ou 8.5 Para esse jogo Por causa dos erros Que eles botaram De não reproduzir A trilha sonora oficial Do anime Eu achei isso muito Ruio Mas... Fazer o que né? Bom... Aqui termino Meu... Meu primeiro vídeo Do... Marcador GF Retro Espero que vocês tenham gostado Dessas duas looks Que eu fiz aí E dos comentários Que eu falei do jogo Espero que tenha ajudado A vocês a decidirem Se compra Ou não O Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 Pro Xbox 360 Ou pro Playstation 3 Bom galera Fiquem com Deus Abraços e acessem www.gamersforevers.blogspot.com E nos sigam no Twitter No arroba Gamers4forever Abraços pessoal E até a próxima Só aqui na Gamers Forever E aí